Quero ministrar nesta noite sobre transicionar para avançar, quero tentar mostrar para você a importância de se preparar e de se adequar em relação àquilo que Deus tem para você, vou repetir, eu quero que você entenda que se você não se preparar, vou dar um exemplo, quantos aqui de verdade gostariam de ganhar essa viagem para Israel, de verdade? Posso te contar uma coisa? Se você não tiver passaporte e nós te dermos essa pacote, você não vai poder embarcar, não tem visto, é passaporte, com vencimento, exemplo, outro exemplo, se o teu passaporte não for válido, na data da volta da viagem, por seis meses, o cara vai olhar a passagem que você emitiu para voltar, se não tiver seis meses de validade, eles vão te deixar embarcar aqui, ou seja, Deus te abençoa, mas você não estava adequado, vou te dar outro exemplo, quantos aqui estão com calor hoje? Não, levanta a tua mão, só quem está com calor, imagine, que alguém aqui da igreja tem uma casa linda, numa praia linda, e você não tem que trabalhar amanhã, e ele sentou do teu lado e ele olha para você, o que você vai fazer amanhã? Nada, estou de folga, vamos na minha casa de praia, vamos na minha casa de praia, e você vai na praia com eles, só que você não leva uns shorts, você vai de terno, dá para ir de terno na praia? Dá, mas você não vai desfrutar, e esse tem sido o problema, Deus está fazendo grandes coisas, fala para quem está do teu lado, aceleração sobrenatural, mas infelizmente poucos estão transicionando para viver o que Deus tem, amados, há pessoas, que não entendem as mudanças do Senhor, as restaurações do Senhor, um dia Jesus chegou para os discípulos e disse, eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, vocês não estão prontos, eu não posso dizer agora, porque vocês não estão prontos, irmão, imagina se Jesus estivesse aqui em carne e osso, ele está aqui, mas se ele estivesse aqui em carne e osso, da mesma maneira que ele veio nos evangelhos, e ele olhasse para você e falasse, eu tenho tanta coisa, para te convidenciar, para te ensinar, mas eu não posso, você se frustraria ou não? Boa noite, vocês estão aqui? Responda, amém? Seja educado, irmão, eu perguntei, tem gente que fica assim, seja educado, veja, se nós não transicionarmos, nós ficaremos aquém do que Deus quer, aquém do que Deus planejou, porque, fala para quem está do teu lado, Deus te ama tanto, que Ele te fez a imagem e semelhança dEle, e isso significa, que você tem poder de decisão, você decide, aceitar ou não o que Ele quer, aqui eu vou dar um exemplo, a profeta Marta falou hoje sobre finanças, e ela citou a importância do leão entrar e trazer vitória, tremendo, amém? Mas posso te fazer uma afirmação clara, se você não devolve o dízimo, se você não oferta, toda oração que ela fez não funciona com você, Como assim? Na Bíblia não há vitória financeira sem ser fiel em dízimo e sem ofertar, não existe lugar nenhum na Bíblia que Deus fala que vai te dar essa vitória, se você não cumpre a tua parte, ai, Ele é injusto, como assim? Você entregou sua vida para Ele e disse que Ele era teu Senhor, Ele manda, é do jeito dEle, Injustiça seria se você fosse o Senhor dEle, e Ele não quisesse te obedecer, Fala para quem está do teu lado, Injustiça é dizer para Ele, Seja o meu Senhor, e querer fazer do meu jeito, Boa noite, você está em novidade de vida, e Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça, Deus quer que você e a sua família vivam mais paz, mais alegria, mais santidade, mais autoridade, Deus quer que você viva mais intimidade com Ele, Deus quer que você flua mais no reino, e a consequência de tudo isso, você tem uma vida abundante, nosso foco não é a vida abundante, nosso foco é o reino, nosso foco é o reino, eu vou repetir, nosso foco é o reino, existem três absolutos de Deus, são absolutos, o que significa isso, ninguém pode mudar, ninguém pode mexer, do jeito que está estabelecido, é e não altera, diz comigo, Jesus, a palavra, e o reino, de novo, entenda isso, um reino sem rei, um reino sem rei, é um caos, um reino sem constituição, é um caos, um rei sem reino, é uma personalidade, um rei sem leis, não tem autoridade, uma lei sem uma autoridade, não funciona, uma lei sem um domínio, não funciona, três absolutos, o reino, o rei e a palavra, e eu quero te fazer uma afirmação, esse tempo, há uma pedra, há uma pedra crescendo sobre a terra, e essa pedra se chama Jesus, através da igreja, e essa pedra está fortalecendo a palavra, está fortalecendo o rei, está fortalecendo o reino, vem algo novo sobre a terra, através da igreja, vem algo novo sobre a terra, através da igreja, hoje em dia de Purim, eu lanço um decreto sobre o Brasil, toda a força de Ramã, que quer prender o Brasil na idolatria, que quer prender o Brasil na corrupção, há um rei maior que Ramã, há um rei que não se abala, por isso o autor de Hebreus diz, pois tendo recebido um reino, que não se pode ser abalado, retenhamos a graça, e sirvamos a Deus, agradavelmente, e em santo temor, você quer transicionar, recebe o reino, mas quando você recebe o reino, coisas mudam, prioridades mudam, agenda muda, e coisas grandes estão vindo, eu não sei você, eu quero transicionar, eu não quero ficar na primeira experiência, que eu tive com Deus, eu não quero ficar no mesmo padrão conjugal, se o meu casamento hoje, se o meu amor pela minha esposa hoje, fosse o mesmo, de 27 de janeiro de 1990, eu acho que nosso casamento tinha acabado, mas a cada ano, fomos nos renovando, fomos aprendendo, fomos nos ajustando, veio o primeiro filho, tivemos que nos ajustar mais, veio o segundo, tivemos que nos ajustar, veio o terceiro, veio o quarto, e fomos nos ajustando, e sabe o que eu quero dizer, quando você transiciona, quando você está disposto a mudanças, as coisas caem bem, tem guerra, tem luta, tem desafio, mas você fica assim, uau, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo, pensa comigo queridos, quantos lembram da época de 60, 70, quando teve aquele movimento hippie, lembram de revistas, notícias, quantos lembram do movimento hippie, você lembra o tipo de roupa que eles usavam, não, não, puxa, olha, você consegue achar um hippie aí, e pôr uma foto dele para mim, eu estou vendo que eu estou pregando em inglês, para alguns, falei de hippie, o cara falou, Jesus, isso é línguas, o movimento hippie, foi um movimento de transição, talvez você não saiba disso, um dos principais líderes, do movimento hippie no mundo, Walter Renderich, se converteu o evangelho, por quê? Porque ele queria fazer uma revolução, por isso ele organizou o destoque, ele queria que houvesse mudanças, e essa necessidade de mudanças, fez ele organizar o destoque, um dos movimentos que marcou, uma transformação da nossa geração, paradigma, jeito de pensar, veja, por que ele fez o destoque? porque ele não conhecia Cristo, quando ele conheceu Cristo, ele fez uma revolução na Sibéria, Deus disse para ele, eu quero que você me adore, por 72 horas, no deserto da Sibéria, e ele disse, Deus não tem ninguém no deserto, mas eu te amo, eu vou te obedecer, e ele montou, um tipo de, trailer gigantesco, com som, e ele levou uma galera, para a Sibéria, e eles começaram a tocar na Sibéria, vou repetir, ele foi o coordenador de o destoque, ele foi o criador de o destoque, junto com algumas pessoas, e ele foi para a Sibéria, tocar no deserto, e ele começou a tocar no deserto, e apareceu um beduíno, não sei se foi no seu cavalo, se foi no camelo, eu não sei, apareceu um beduíno, e ele levou o tradutor, ele foi tão preparado por Deus, ele levou containers, foi um negócio muito louco, investimento muito alto, e eles estavam lá, e ele levou o tradutor, e chegou um beduíno, e esse beduíno começou a gritar, Taigendu, 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 e eles estavam tocando, e o Senhor falou para ele parar, para ouvir o que ele estava dizendo, e ele parou, e o cara gritava, Taigendu, 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 e o intérprete desceu com ele, e foram perguntar para o cara, e o intérprete falou, ele está gritando, o som do céu, ele está gritando, o som do céu, Taigendu é som do céu, ele está gritando, o som do céu, o beduíno em lágrimas disse, que som do céu é esse? A minha comunidade precisa conhecer esse som, posso trazê-los aqui? irmão, eles estavam no meio do deserto, pode, oi? não, deserto, não estava gelo nessa época, deserto, areia, eles estavam no meio do deserto, e ele disse, claro que pode, ele falou, vai trazer umas 20 pessoas, eu acho que foram 7 mil, quase 8 mil pessoas, todas entregaram a vida para Jesus, com louvor, põe um hippie aí, para a gente ver, ah, isso aí, isso daí eu uso, está ruim essa foto, não é? esses caras, eles fizeram algo que mudou, eles falavam de paz, amor, eles falaram de sexo livre, até essa época, as famílias eram mais recatadas, Paulo, por que você está falando disso? calma, eu vou entrar na palavra, pensa comigo, isso foi, vou te falar, do que eu penso, isso foi do diabo, por quê? porque as drogas, eram uma coisa incomum, a partir deles, a droga virou algo comum, através dessa época, maconha, cannabis é nossa, através desses caras, o sexo, virou algo comum, perdeu a honra, da palavra que diz, bem-aventurado, ou feliz, ou maravilhoso, ou lindo, ou tremendo, ou leito sem mácula, e a nossa sociedade, se ajustou, aos pensamentos, e as músicas deles, o que isso tem a ver, comigo e com você, se puder voltar, para a minha tela, há um movimento de Deus, diferente do movimento, hip, que foi apoiado, por grandes empresas, por grandes companhias, por grandes centros, de comunicação, há um movimento de Deus, acontecendo, e esse, quantos aqui, já tinham escutado falar, do avivamento na Mongólia, quantos aqui, já ouviram falar, que o presidente da Mongólia, pediu para o Walter Renderach, montar uma igreja, e disse, eu banco tudo, e eu quero ser teu discípulo, e esse cara é imperador, irmão, a mídia, não tem interesse, de dizer, que aquele lugar, está mudando, por causa do poder de Deus, quantos aqui, já ouviram falar, quantos aqui, já ouviram falar, do que Deus fez, há pouquinho tempo, em Cali, Colômbia, levanta a mão, quem já ouviu falar, pouquíssimos, porque, a mídia, não se interessa, em dizer, que o cartel de Cali, o cartel de Cali, inteiro, se entregou a Cristo, irmão, tem alguém aqui, que dá para dar, um glória a Deus, por isso, quem aqui, já ouviu falar, da restauração, de Almolonga, quem aqui, já ouviu falar, da transformação, da ilha de Fiji, a ilha de Fiji, estava destruída, meu irmão, não tinha dinheiro, não tinha comida, parece uma Venezuela, hoje, e um grupo, de pastores, se reuniu, numa salinha, que cabiam, dez pessoas, e esses grupos, de pastores, pediram perdão, um ao outro, porque um xingava o outro, um brigava com o outro, porque os membros, ficavam pulando de igreja, e esses pastores, começaram a orar juntos, e sabe o que Deus fez, Fiji estava destruída, da noite, para o dia, Deus sarou, toda a parte, marítima, que estava poluída, tem vídeos, aqui na igreja, vende, você pode ver, a olho lá, o lugar, era destruído, eles começaram a orar, veio o avivamento, e Deus restaurou, quem está aí? Mas e se esses pastores, não quisessem transicionar? E se Walter, Rander, Eich, não quisesse mudar? Porque eu vim dizer, irmãos, Deus tem coisas lindas, para a tua casa, Deus tem coisas lindas, para você, mas o problema, é que nós não estamos, abertos a mudanças, nós não, olha, presta atenção, fala para quem está, do teu lado, a palavra nos ensina, a importância, de não se conformar, com esse mundo, mas transformar, pela nossa renovação, de mente, e assim, iremos experimentar, a boa, agradável, e perfeita vontade, de Deus, olha o que o texto, está dizendo, se eu me conformo, é aquilo que eu sou, eu não sei você, não existe nada mais trágico, do que alguém, perder a presença de Deus, e não perceber, o cara não tem Deus, não ouve Deus, não tem milagre, não tem comunhão, não tem santidade, e acha que tem Deus, para mim, não tem nada mais trágico, o diabo fez isso com a igreja, ah, é verdade, irmão, vai para a Europa, os templos gigantescos, de avivamento, os templos gigantescos, que evangelizaram a África, América do Sul, aquelas igrejas, hoje são templos muçulmanos, mas Deus, é tão extraordinário, que tem, tem, pessoas da Alemanha, da Inglaterra, da Holanda, eu ouvi falar, de um apóstolo na Holanda, que Deus está usando o cara, em milagres, e as coisas estão acontecendo, eu conheci, um apóstolo turco, que ele disse, que já prenderam ele, mais de 15 vezes, mas todas as vezes, que dizem, que vão matar ele, Deus entra com provisão, e a igreja dele, está passando de milhares, mas alguém, está rompendo, com os comodismos, ou com os modelos, do mundo, e que Deus me disse, queridos, talvez você não saiba disso, nós da Novidade de Vida, nós trabalhamos, o ano bem organizado, nós sabemos, onde queremos ir no ano, então nós temos, as pregações, os temas, debaixo de muita oração, buscamos Deus, e essas pregações, não estavam dentro, da nossa organização, eu estava em uma conferência, em Miami, Deus mandou mudar, todas as pregações, pelo menos de março, e eu acho que algumas de abril, eu vou mudar, e Deus me deu, essa pregação, ele disse, é necessário, irmãos, de verdade, eu achava que a palavra, transicionar, ela não tinha, no nosso dicionário, e se você procurar, no dicionário, ela é tão nova, que ela só está relacionada, a alguns aspectos, pouquíssimos, e quando Deus me disse, eu quero ser ministro, e sobre transicionar, eu pensei comigo, cara, tem que falar, sobre mudança, e Deus disse, não, eu quero que você fale, sobre transição, você está comigo? Se abra, eu já estou pregando, eu já estou te ensinando, algumas coisas, por quê? Porque o desejo, que algumas pessoas, tem, de alcançar, os sonhos de Deus, não se realizarão, se elas não estiverem abertas, a se ajustar, aquilo que Deus quer, cara, não tem jeito, você quer ser um grande homem de Deus, você vai ter que mudar coisas, exemplo, você não vai poder, deixar, o teu pior momento, ou o momento que sobra, para a tua vida de oração, os grandes homens e mulheres de Deus, a sua prioridade é oração, você tem que transicionar, o que que você quer? Você quer aplauso das pessoas, ou você quer o sim de Deus? Aplauso das pessoas, procure técnicas, que convençam, e eles vão te aplaudir, o sim de Deus, você precisa de presença, o aplauso das pessoas, não faz paralítico sair da cadeira, aplauso das pessoas, não faz família mudar, aplauso das pessoas, faz elas se empolgarem, o poder de Deus, muda a história, aplauda o Senhor, Ele está vivo, e nós, novidade de vida, estamos debaixo de um comando, de grande rompimento, e alcançar milhares de vidas, grande rompimento, e interferir nessa região, quem vai fazer parte dessa revolução? Quantos aqui querem a sua família inteira, aos pés de Cristo? quantos aqui querem os seus amigos, aos pés de Cristo? Se nós não transicionarmos, isso não vai acontecer, mas Deus vai nos ensinar, e eu quero, e você? Lê comigo, por favor, esse texto, quando eu era menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, quantos concordam que é Bíblia? Isso é Bíblia? É absoluto, não é negociável, é absoluto, é verdade, e o que ele está ensinando aqui, olha, se você era menino, e agora você é homem, você não pode mais viver como menino, você está comigo? Eu vou continuar aqui, dá uma olhada nessa foto, na verdade são, três, seis fotos, essas são as fases da vida, tudo bem, eu poderia ter posto uma mais, uma pessoa em gestação, tudo bem, eu poderia ter posto um bebê no berço, mas eu quis dizer, a tua fase de vida, infância, adolescência, juventude, adulto, maturidade, e a parte da velhice, e a morte, irmãos, nós não gostamos de falar, mas quem nasce, certamente morre, e eu vou repetir, quem nasce, um dia morre, quantos querem morrer hoje? vem aqui a frente, vou morar, não, vem, quantos querem que, o último quadrinho demore bastante? queridos, mas se a gente morrer, a gente vai encontrar com Jesus, mas deixa para lá, eu posso encontrar com ele aqui agora, mas vamos lá, vamos seguir, Paulo está dizendo, que quando ele chegou na frase, do terceira foto, ele tirou, as influências, da primeira e da segunda, cabecinha normal, pensamento humano, se eu pegar, o que o homem e a mulher, da terceira foto, pensam, falam, agem, estabelecer sobre as crianças, da primeira foto, e dizer para as crianças, vocês tem que viver isso, vai dar certo? por que? Elas não estão prontas, elas não estão prontas, essas, são as fases da vida, mas eu quero tentar te mostrar algo, eu creio, quantos vieram aqui, buscar a presença de Deus? Quantos querem estar bem com Deus? Então, eu preciso te ensinar, as fases da vida espiritual, porque aquela ali, irmãos, eu te afirmo, há homens aqui, que continuam meninos, há mulheres aqui, que continuam meninas, cresce querida, cresce querido, a idade passou, e pior, há pais que impõem sobre os seus filhos, responsabilidades de adulto, ei, criança precisa brincar, tem pai que quer que o filho dele coma, três meses, não come sozinho, seis meses come, papinha assim, sei lá, não pode derrubar nada, deixa derrubar, deixa ficar lamecado, é a fase, você está aí, não estou dizendo para ele jogar na cozinha inteira, mas estou dizendo, que são fases, se a gente impor, sobre uma criança, aqui, hoje, não sei se se converteram, ou se voltaram para Cristo, essas pessoas que estão aqui, se eu impor sobre elas, um peso ministerial, e eu fazia isso antes como igreja, impor um peso ministerial sobre elas, assim como eu vou pôr naqueles, que são mais maduros, que estão seguindo o caminho profético, irmãos, eu vou matar o ministério, vem cá comigo, deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho, que você vai me entender, e eu vou usar o Sérgio como exemplo, quantos aqui, já comeram feijão, se eu disser para você, que comer feijão é pecado, eu descobri isso hoje, como assim, Sérgio, você pode ficar de pé, o Sérgio em nome de Jesus, vai ser curado, mas o Sérgio irmãos, ele tem ferro demais no sangue, quem tem ferro de menos, tem anemia, quem tem demais, vira o homem de ferro, e a médica disse para o Sérgio, que ele não pode comer feijão, porque, porque se ele comer feijão, o sangue dele fica com mais ferro, e ele pode ter esquecido o nome, se rose, para o Sérgio, comer feijão, é pecado, não, não é pecado, pecado é tudo aquilo, que me tira do alvo, e a Bíblia diz, que quando eu trato mal, o corpo de Cristo, que é templo do Espírito, eu peco, ele já sabe, que feijão faz mal, imagina que o Sérgio, era viciado em feijão, ele acordava de madrugada, para comer feijão gelado, ele pedia para a Sandra, fazer doce de feijão, quando ele via um feijão, na televisão, ele trebia, agora ele sabe o que faz mal, não pode, é pecado, você está aí, o que é transicionar, eu, e ele sabe disso, eu creio que ele pensa assim, nós não aceitamos isso, ele vai ser curado, que ele seja curado agora, em nome de Jesus, mas entenda isso, se há uma informação, isso faz mal, eu tenho que estar aberto, a me transicionar, cara, eu não posso comer feijão, vou comer lentilha, não sei se pode, também não sabe, então não come, feijão branco, pode, também não, cara, sei lá, cobre arroz, vai, cobre arroz, pronto, o cara não pode comer brócolis, o que eu quero dizer, você tem que se ajustar, imagina que você tenha diabetes, obrigado, imagina que você tenha diabetes, em nome de Jesus, eu vou morar para você ser curado, mas vamos obedecer os médicos, sim ou não? Você vai encher a cara de doce, irmão? E depois fala, é o diabo, ele está furioso, o diabo vai para Deus, não sou eu, é o doce, Deus, essa vez eu não tive culpa, ou Deus fala, é o espírito de gula, Deus é o espírito de gula, irmão, você está aí? Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas, não entenderem, essas verdades do reino, são muito simples, mas por que? A pessoa não entende, que ela precisa, se ajustar as fases, você pode ler comigo, o que está escrito em branco, nessa tela? por favor, mais uma vez, eu preciso de seis pessoas, homens, rápido aqui, seis, rápido, corram mesmo, fica dois lá embaixo, dois aqui no meio, dois lá em cima, por favor, eu errei, são sete, preciso de mais um, fiquem perto, um do outro, a tua vida espiritual, você acreditando, não acreditando, você gostando, não gostando, ela tem, para mim, etapas, e se você não empenhar força, você vai ser eternamente, um bebê em Cristo, e se você for um bebê em Cristo, você não vai avançar, você não vai viver, tudo o que Deus tem, preste atenção, eu preciso, transicionar, vem cá Aguinaldo, Aguinaldo representa, eu e você, dá a mão aqui, a Bíblia diz, que todos pecaram, todos estão separados de Deus, a Bíblia diz, que não há fé, não há ninguém que crê, por causa da maldição de Adão, ou seja, todos já nasceram, e estão debaixo de incredulidade, vida espiritual, fase 1, incredulidade, Efésios capítulo 2, diz, que nós estamos no curso do mundo, desviados de Deus, debaixo da morte, você está comigo? Como que eu faço para crescer? A única maneira, de sair da incredulidade, é receber a fé, vamos para lá, volta para lá, incredulidade, aqui está a fé, a Bíblia diz, que fé, é um presente de Deus, diz, obrigado Senhor, mais uma vez, a fé, é um presente de Deus, mais uma vez, a fé, é um presente de Deus, agora presta atenção, se a fé, é um presente, e Deus quer, que todos se salvem, todos têm fé, diz assim, uau, se todos têm fé, por que nem todos, saem da incredulidade, por que não importa, o tamanho da fé, importa o que você faz com ela, diz comigo, uma fé efetiva, ela muda meu jeito, de pensar, ela muda meu jeito, de falar, ela muda meu jeito, de sentir, ela muda meu jeito, de agir, mas o primeiro nível, de mudança, é sair da incredulidade, e ir para a fé, diz comigo, a fé é um presente, mas eu preciso fazer uso, a incredulidade acabou, pode ir, obrigado, agora eu estou conectado, com a fé, diz para quem está do teu lado, fé é obediência, ao rei, ao reino, e a constituição do reino, eu te afirmo algo, Jesus não é salvador, de quem ele não é senhor, a palavra senhor, é a palavra quírios, o salvador, só vem para quem quer quírios, infelizmente, muitos estão na igreja, dizendo, que já estão na fé, mas ainda estão em incredulidade, por que? porque fé é obediência, eu não consigo, subir de nível, sem fé, por que? nessa caminhada, é de fé, em fé, conecta a outra fé aí, se eu quero, quantos querem avançar? o meu comportamento, sem fé, era um, eu era incrédulo, eu suspeitava das pessoas, eu suspeitava de tudo, eu não acreditava em nada, ou até fazia uma fezinha, em algumas coisas, mas na verdade, quando vem a fé de Deus, que é a fé do rei, do reino e da palavra, a partir de agora, eu estabeleço, um novo padrão de vida, eu preciso ajustar, minha vida, ao rei, ao reino e a palavra, toda fé, que não é ajustada, ao rei, ao reino e a palavra, é uma fé, que não funciona, ela é poderosa, mas ela não funciona, Jesus disse, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grão, de mostarda, vocês iriam para essa montanha, sai, e ela sairia, por que nós gritamos, com as montanhas, e elas não saem? porque a fé que nós temos, ela é talvez maior, que um grão de mostarda, mas ela não influencia, o nosso jeito de pensar, de sentir, de falar e de agir, e esse tipo de fé, é uma fé que não está sendo usada, e quando ela não é usada, ela não passa para nada, mas a partir do momento, que eu e você queremos fé, nós vamos conhecendo, fé e fé, junta as fés e vai lá, se essa fé é real, se essa fé é verdadeira, essa fé vai me levar a algo, a maturidade, você quer ver algo? fiquem aí, tá bom? talvez alguém não enxergue o quadro, mas não tem problema, por favor, você pode ler esse texto? O que tem acontecido com muitas pessoas, elas recebem o presente de Deus, que é a fé, e elas se conformam, em ser um bebê eterno, elas se conformam, em ser um neném eterno, Deus tem um plano, Ele quer te levar, de fé em fé, vem cá, até a maturidade, sem fé, diz Hebreus 11,6, é impossível agradar a Deus, diz comigo, sem fé, mais uma vez, incredulidade corre aqui, Hebreus 11,6, diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, eu acho que é Romanos 8,9, posso estar errado no versículo, mas no capítulo eu tenho certeza, diz que aqueles que estão na carne, não podem agradar a Deus, diz comigo, os que estão na carne, diz comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, vem aqui um pouquinho, a fé fica, quando você está na incredulidade, você está sem fé, incredulidade, é a oposição da fé, quando você está em incredulidade, você está na carne, agora, quantas vezes, você recebe um comando de Deus, e não responde, porque você está na carne, o que significa, você soltou a fé, e andou em incredulidade, o nível de espiritualidade, que você está vivendo, é o nível que você quer viver, será que nessa igreja, há pessoas atrevidas, que querem liderar, ou nós queremos ficar no banco, da cadeira, como aquele bebê, pedindo que alguém nos segure no colo, alguém nos dê de mamar, alguém resolva a nossa vida, alguém nos proteja, você pode entregar a sua vida para Cristo, e ficar 30 anos numa igreja, como um bebê em Cristo, porque maturidade espiritual, não é passar de idade, maturidade espiritual, é assumir responsabilidade, eu gosto do colo da mamãe, eu gosto de cafuné, eu gostei de mamar, mas graças a Deus, eu quis crescer, e eu quero crescer, quantos aqui, querem crescer diante de Deus? olha para quem está do teu lado, e diz assim, está escrito, que Jesus, cresceu, diante de Deus, e diante dos homens, e sabe o que isso significa? que eu e você, temos que imitá-lo, nós somos discípulos dele, e se ele cresceu, diante de Deus, e diante dos homens, a igreja tem que crescer, diante de Deus, e diante dos homens, a incredulidade, fala comigo, incredulidade, é estar na carne, é o primeiro nível da espiritualidade, é uma espiritualidade pervertida, lugar de maldição, lugar de seca, deserto, lugar horrível, olha para o irmão do lado, e fala, sai desse lugar, e a única maneira, é tomar o dom, fica por aí, é tomar o dom da fé, desce só a fé aqui embaixo, a cada ensino da palavra, praticar a palavra, a cada ensino da palavra, viver a palavra, por mais louco que seja, por mais esquisito que seja, por mais difícil que seja, essa mente entender, aqui eu te falo algo, como alguém vai bater na minha face, eu vou dar o outro lado, isso é ridículo, mas se a Bíblia diz, que é para fazer isso, vamos aprender, alguém vai ser atrevido, dizer amém, a Bíblia diz, que eu tenho que amar o meu inimigo, ai, mas não, eu não posso, opa, então você não quer caminhar por fé, querido, fé não é dizer que Jesus é Senhor, fala para quem está do teu lado, a Bíblia diz, que os demônios reconhecem, e creem, que Jesus é o Senhor, e eles são salvos, Jesus estava andando na ilha, Jesus entrou numa ilha, dos gadarenos, e sabe o que o endemoniado fez? Se prostrou, e adorou, pergunta, endemoniado é salvo? Porque a salvação, que foi dada na cruz do Calvário, de uma forma completa e absoluta, ela funciona por meio da fé, diz comigo, funciona por meio da fé, não, diz melhor, funciona por meio da fé, se eu tomo a fé, eu estou dizendo, o reino, o rei e a palavra, são os absolutos para mim, eu vou andar no reino, no rei da palavra, eu não estou entendendo, eu estou com vontade de esganar a minha esposa, mas ao invés de esganar, eu vou orar, eu estou com vontade de falar, eu mando aqui, porque eu sou o cabeça, mas na verdade eu vou dizer, ela é o vaso mais frágil, eu vou levantar, e Deus vai mudar a minha história, eu fui no shopping, eu estou desesperado para gastar, porque eu gostei daquele tênis, e eu vou comprar aquele tênis, mas eu vou lembrar da palavra, que diz que eu não posso, eu não posso querido, gastar o que eu não tenho, eu não posso dizer, que o meu sim é sim, o meu sim tem que ser sim, o meu não tem que ser não, então eu não vou gastar, porque espírito de consumismo, não me pega, você está aí? O cara vai me fechar no trânsito, e ao invés de mostrar o dedo ruim para ele, eu vou levantar a mão, e vou dizer, eu te abençoo, eu vou para a praia, e chove canivete, reservei férias com a família, aluguei um lugar legal, eu tenho um lugar legal, cheguei na praia, estava sol, todo mundo falando, foi sol a semana toda, eu cheguei, fechou o tempo, chove, e chove, e chove, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eu vou lembrar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ai apóstolo, eu não quero viver essa vida, você não quer a vida do reino, você quer que o reino te faça rei, o reino só tem um rei, se chama Jesus, eu vou repetir, o reino só tem um rei, e é Jesus, e esse reino, é de paz, justiça e alegria no espírito, eu vou repetir, esse reino, é de paz, justiça e alegria no espírito, eu não sei você, eu cansei, de seguir o curso do mundo, eu cansei, de estar nas trevas, eu cansei, de estar no espírito do erro, por isso eu quero o rei, e se eu caminho, de fé em fé, essa fé, quando eu caminho de fé em fé, essa fé cresce, e porque ela cresce, ela me desafia a maturidade, ficam os quatro virados para eles juntos, os quatro, o agrinaldo no meio, vai, fica aqui, pronto, vamos ler esse texto, leia por favor, esse homem que está aí, se chama, Billy Graham, vamos aplaudir, a Jesus por ele, aplauda Jesus, pelo ministério desse homem, dá um glória a Deus, pelo ministério dele, ainda que você não conheça, dá glória a Deus, e aplauda, esse homem, nos últimos anos, foi um dos maiores evangelistas, que passou sobre a terra, ganhou milhares, milhões de pessoas, para Jesus, e porque eu o coloquei aí, fala para quem está do teu lado, maturidade, bíblicamente falando, é a quantidade, de responsabilidade, que você assume, quem são os maduros? os maduros são aqueles, que largaram, para Deus, são aqueles, que largaram, uma vida livre, de incredulidade, que na verdade, é escrava, começaram a caminhar, pela fé, em obediência, entraram, na unidade plena, da fé, para crescer, para assumir, responsabilidade, e qual responsabilidade? voltar a ser o homem, colocado no paraíso, que homem é esse? o primeiro Adão, que só é possível, ser restaurado, na pessoa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, de Nazaré, o segundo Adão, é o modelo perfeito, da maturidade, e esse segundo Adão, ele é, a única maneira, de eu viver maturidade, é eu querer ser como Cristo, viver como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, refletir a Cristo, você está aí? ouça igreja, maturidade, é algo fundamental, para aquilo que Deus quer fazer, e aqui vou repetir, nós já lemos, quando eu era menino, pensava como menino, novidade de vida, nossa infância acabou, quantos anos, nós fizemos esse ano, como igreja? 19 anos, acabou, nós somos de maior, de maior, de maior é bonito, de maior, eu sou de maior, doutor, nós temos que amadurecer, as coisas aqui, precisam se ajustar, com mais excelência, porque há uma aceleração, só que isso, precisa acontecer, na tua vida individual, para que o coletivo, funcione, a maneira, que você trata, a tua família, a maneira, que você trata, a tua profissão, a maneira, que você trata, o teu chamado, a maneira, que você trata, a tua intimidade, com Deus, a maneira, que você responde, a visão de Deus, a maneira, que você trata, o reino, a maneira, que você trata, tudo o que você é, será que você está tratando, debaixo de incredulidade, ou será que você está tratando, no primeiro nível de fé, que é uma infância, é ser bebê espiritual, ou será que você está amadurecendo, e quando eu digo, que eu estou amadurecendo, eu estou, de alguma maneira, chegando a estatura de Cristo, ai, mas isso é muito difícil, não escute o diabo, o diabo diz, que o evangelho é difícil, o diabo diz, que orar é punição, o diabo diz, que vir na igreja, é castigo, irmãos, eu não sei você, nesse lugar, quando nós louvamos hoje, esse lugar me curou, esse lugar me fortaleceu, nesse lugar, eu encontrei coisas novas, quando a gente vê, histórias de Israel, eles falavam, vamos cultuar, começava o culto, ficar sete dias, cultuando, teve uma festa, que eles fizeram sete dias, olharam um para o outro, isso aqui é muito pouco, vão ficar mais sete, ficaram quatorze dias, porque a presença de Deus, gera prosperidade, ela gera identidade, quem está comigo? Olha para quem está do teu lado, dá o melhor sorriso, de domingo à noite, fala assim para ele, daqui a pouco você vai pagar uma pizza, mas diz para essa pessoa assim, eu e você, podemos refletir a Cristo, no meio das trevas, eu e você, podemos assumir a responsabilidade, de implantar o reino, que não pode ser abalado, e por causa disso, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas, quantos dão glória a Deus, o que eu quero dizer, para facilitar o visual, para facilitar o visual, eu vou pedir, pardo senta, tar-se e senta, não, senta lá em bola, tchau, obrigado, foi Deus, abençoe, diz comigo, da incredulidade para a fé, não, diz mais bonito, da incredulidade para a fé, diz, da fé a maturidade, da maturidade a liderança, o que você tinha que, o que você fluir aqui, não vai funcionar na fé, fala para quem está do teu lado, foi mais fácil para Deus, tirar o povo do Egito, do que tirar o Egito do povo, porque livre-arbítrio, eu decido, se você quer viver, em fé, diz comigo hoje, nessa noite, toda a incredulidade, que seca os meus pensamentos, que seca os meus sentimentos, que seca a minha maneira de falar, que seca a minha maneira de agir, a minha maneira de ver a vida, eu declaro, que o sangue de Jesus, já te venceu, eu rejeito a incredulidade, eu quero caminhar de fé em fé, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, mas a partir do momento, que a fé entra, fala para quem está do teu lado, os bebês em Cristo, são o centro da atenção, há muitas pessoas, que estão na igreja, há 20, 30 anos, que querem ser o centro da atenção, tudo tem que ser para ela, o culto, a música, tudo é para ela, e se nós temos uma igreja bebê, dá muito trabalho, se você tem um pai, e vários bebês, eu não sei, eu já vi, entrevista, dizendo que a mulher, teve sete gêmeos, imagina dar mamar, para sete gêmeos, eu acho que não dá, tem que ter mamadeira, imagina trocar a fralda irmão, agora imagina nós, como igreja, bebês eternos, quem são os bebês eternos, aqueles que não assumem, responsabilidade nenhuma, eles não amadurecem, vem aqui para a maturidade, fica ali a fé, lá embaixo a fé, a fé nos traz a maturidade, a maturidade nos faz ser pessoas, que assumem responsabilidade, e quem assume responsabilidade, não tem jeito, essa pessoa, é levada pela maturidade, até a liderança, fala para quem está do teu lado, você não lidera, no reino, em Deus, na igreja, na família, onde for, você pode fazer, mas no reino, em Deus, você não lidera, se não tiver maturidade, por que, você pode ler Mateus 23,11, ninguém, nenhum imaturo, gosta de servir, o bebê não gosta de servir, ele não tem competência, para servir, o bebê é servido, por que, que as pessoas, não querem abrir, casa de paz, porque são bebês, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ouça, nós estamos pegando, aqueles que se converteram, estamos dando um ensino, e dizendo, vai, porque Deus quer, você está me julgando, não, eu estou te mostrando a Bíblia, o bebê, quer ser servido, é tudo para ele, tudo é para ele, ele é o centro, e é verdade, se ele está no bercinho dele, hoje, é diferente da minha época, hoje, coloca um aparelhinho, até com câmera, o bebê vai, pé, 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 o pai acorda, olha, o que será que aconteceu, meu Deus, mexe, levanta a roupinha, será que está tudo bem, o bebê chega em uma casa, ele três em três horas, meu irmão, esquece que você vai dormir, esquece, tem que trabalhar no outro dia, não importa, você vai ter que dar de babá, e pior que tem uns pais, que deixam a mulher, se virar sozinha, não é irmãos? troca lá, vai aí, ele dorme, mas queria tanto um filho, quando eu era menino, acabei com as coisas de menino, não, irmão, vocês estão aí, não, hein, quando eu chego a liderança, quem conhece, eu já disse quem ele é, Reina de Bolker, Reina de Bolker, é hoje, atualmente, a pessoa com a missão, a maior missão missionária, de maior alcance do mundo, Reina de Bolker, um alemão, rico, com muito recurso, de família rica, tomou todos os seus recursos, vendeu tudo o que tinha, para fazer cruzadas na África, ele gastou a vida dele na África, ele tomou os patrimônios, ele tomou os recursos e disse, eu vou ganhar a África para Jesus, se você tiver curiosidade, põe lá no Google, irmão, Reina de Bolker, na África, você vai ver cruzadas, onde 2 milhões de pessoas, se converteram, você vai ver, gente, irmão, os caras só estão no louvor, cadeira de roda, sendo jogada para cima, assim, você vai ver muleta, sendo arremessada, eles não põem a mão em ninguém, milagre, um atrás do outro, tem um vídeo de um cara, tem um vídeo, procura aí do Reina de Bolker, o cara estava morto, levaram ele na cruzada, ele ressuscitou, mas veja, ele foi servir, irmão, eu não preciso de casa, eu não preciso de carro, eu vou investir no Reina, eu quero cruzadas, hoje, eu acho que ele está mais rico que antes, hoje, um monte de gente investe nele, em setembro, vai acontecer, ou acontecerá, a última cruzada dele, ele treinou um discípulo, que está arrebentando, o discípulo dele, vai continuar fazendo isso, e ele não vai mais, ele está doente, ele está com uma, a última vez que eu vi, vi na Arena, Aliança Arena, ele estava pregando, numa conferência, ele estava sentadinho, bem doente, como a gente pode pensar, um homem de Deus, como esse, está com câncer morrendo, porque ninguém ora, irmão, sabe o que ele disse, Deus curou, milhares de pessoas, através da vida dele, de câncer, se Deus não permitiu a cura, é porque Deus não quer, está tudo bem, o maior entre nós, seja o servo, pensa comigo irmão, se alguém que você ama, morre hoje, você vai ficar bravo com Deus, ele é chefe, você está aí? Ele é Senhor, ele é Quírios, e só assim, podemos ter liderança, diz comigo, eu preciso caminhar, da incredulidade para a fé, da fé para a maturidade, da maturidade para a liderança, deixar de se beber, para ser um ministro efetivo, quantos podem aplaudir Jesus? Obrigado queridos, quantos podem aplaudir Jesus? Eu não queria gastar tempo, nessas partes, mas o Espírito tem liberdade, diz a palavra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa fácil, é que esquecendo-me, das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão, diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio, da soberana vocação, de Deus em Cristo Jesus, Paulo considerou, a circuncisão, ser da tribo de Benjamin, desculpe se eu estiver, com a tribo errada de Paulo, ser da tribo de Benjamin, ele era nobre, top, ele falou, eu considerei tudo, esse esterco, para poder ganhar a Cristo, eu te afirmo algo irmãos, aquilo que você viveu, na incredulidade, aquilo que você viveu, no começo da fé, não funciona hoje, nós temos que transicionar, na família, no emprego, na escola, em todas as áreas, nós temos que transicionar, vou te dar um exemplo, você não gosta, de informática, cara, não adianta você não gostar, você vai ter que ser curado, o mundo mudou, você precisa dominar a informática, irmão, vocês estão aí, ah não, mas eu não sei, não irmão, vai fazer curso, vai descobrir como funcionam, as redes sociais, você que é empresário, se você não informatizar, teu negócio, você vai gastar mais, do que você precisa gastar, eu estou dizendo, de coisas básicas, eu e você, temos que deixar, algumas coisas, para trás, para prosseguir, para o alvo, fala para quem está, do teu lado, quem não deixa, coisas no caminho, não avança, lê para mim, essa frase, que está no telão, mais uma vez, eu quero, fazer uma denúncia, e quero quebrar, um engano aqui, as pessoas, confundem, as suas obstinações, com a perseverança, muitas pessoas, ah eu não mudo, porque Deus mandou, e eu estou perseverando, eu não mudo isso, porque eu sei, que Deus quer isso, para mim, hoje de manhã, eu disse isso, fala para quem, está do teu lado assim, Deus mandou construir, uma serpente, para que o povo, fosse sarado, anos mais tarde, ele mandou destruir, fala para quem, está do teu lado, Deus mandou, não comer, certas comidas, anos mais tarde, ele disse, para Pedro, levantar e matar, e comer, entenda algo, vou dar um exemplo simples, na nossa, na nossa maneira, de se comportar, como nação, só é permitido, dirigir, um automóvel, quem tem mais, de 18 anos, e está devidamente, habilitado, sim ou não, você pode dirigir, com 14, você pode dirigir, com 15, mas você está, infringindo uma regra, sim ou não, quem aqui, concorda comigo, que colocar um carro, ainda que seja automático, na mão de uma criança, de 8 anos, é uma loucura, porque, ela não tem maturidade, ela é imatura, para fazer isso, ela é imatura, queridos, Deus, está trabalhando, na terra, e ele quer, levantar uma igreja, para trazer, a maior expressão, do reino de Deus, sobre a face da terra, até hoje vista, eu vou repetir isso, Deus está, preparando uma igreja, ela não se chama, novidade de vida, ela se chama, igreja do Senhor Jesus, novidade de vida, é uma parte, dessa igreja, ela não é o centro, e não é o principal, ela é parte, Deus está levantando, uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, para trazer, a manifestação, do reino, como nunca se ouve, na terra, se você ler, o livro de Zacarias, capítulo 8, fala disso, se você ler, o profeta Miquéias, fala disso, ele diz, que o monte da casa, do Senhor, crescerá em todas as nações, e as pessoas, concorrerão, a esse lugar, e o monte da casa do Senhor, será levantado, e o monte da casa do Senhor, brilhará, e as trevas sairão, mas para isso, eu tenho que estar aberto, a mudanças, e entender, que aquilo que eu pensei, criei, planejei, nem sempre é o que Deus quer, preste atenção, perseverança, é lutar por um ideal, estando aberto, a conselhos, a orientações, a melhorias, perseverança, é considerar fatores, externos e internos, a serem aperfeiçoados, e até mudados, com vista ao alcance, do objetivo benéfico, perseverar, é estar aberto, obstinação, é lutar por um ideal, sem estar disposto a ouvir, é lutar por um ideal, sem fazer correções, e rever métodos e meios, ser, obstinação, o obstinado, ele é cego e surdo, e ele termina destruindo, ou sendo destruído, pelo próprio desejo, irmãos, há pessoas obstinadas, que dividem igreja, por causa do seu chamado, há pessoas obstinadas, que dividem família, por causa do seu chamado, eles trazem destruição, por causa daquilo, que eles dizem, que é sonho de Deus, é trevas, é sonho do diabo, eu denuncio isso, os sonhos de Deus, são ajustados, os sonhos de Deus, são corrigidos, inúmeras pessoas, me procuram e dizem assim, apóstolo, Deus me disse, que eu tenho que fazer isso, sabe o que eu digo, amém, porquê, você já chegou com tudo pronto, irmão, eu contei hoje de manhã, com 14 anos de idade, um profeta pôs o dedo na minha cara, e disse que eu seria apóstolo das nações, minha vida se bagunçou, e eu virei, um pervertido, pela graça e bondade do Senhor, eu me converti, quando eu me converti, fui para um retiro, o cara disse, você vai casar, com uma mulher que você, não pensou em casar, você vai ter quatro filhos com ela, você vai ter três meninos, uma menina, e você vai ser apóstolo das nações, aquilo que te disse, como criança, eu estou te dizendo agora, e Deus vai te usar, eu não sabia o que era apóstolo irmão, eu sabia que tinha os apóstolos na Bíblia, eu não era muito estudioso, desses conceitos, para mim, vamos aí, comecei a servir na minha igreja, servi na minha igreja, um dia, o meu pastor disse para eu ir, em uma conferência de avivamento, e eu fui, cheguei na conferência de avivamento, o cara que estava pregando, me chamou e falou assim, acabou o teu tempo na tua igreja, Deus quer que você comece a igreja, a profecia que você teve como criança, a profecia que você teve como adolescente, chegou a hora da igreja, sabe o que eu fiz? cheguei na minha igreja, falei, pastor, olha o que me falaram, falaram que eu tenho que sair da igreja, falaram que eu tenho que começar a minha igreja, pastor, eu não quero não, o que eu faço? ele disse, deixa comigo, tá bom, irmão, continuei servindo, dois anos depois, o pastor me chama e falou, daqui dois domingos, eu vou te abençoar, para você começar a tua igreja, eu não quero não, meus amigos estão aí, minha vida está nessa igreja, eu tinha um chamado ministerial, as nações, aí eu falei, pastor, peraí, eu quero que aconteça aqui, mas Deus disse que era fora, o pastor me chamou, falei com a minha esposa, nós já éramos casados, nós não queríamos, nós dissemos, não é que não queria, eu queria ser usado, eu queria estar no meu papel, mas querido, eu não quero errar, o meu pastor me chama, me explicou, me mostrou na Bíblia, o que eu tinha que fazer, me pôs na frente da igreja, disse para a igreja, que ele estava me abençoando, que Deus falou com ele, que a minha hora chegou, quantas e quantas pessoas, chegam para mim com tudo pronto, você quer ser discipulado, ou você quer me discipular? Quantas pessoas, chegam para o seu mentor, com tudo pronto, você quer ser discipulado, ou você quer me discipular? Por que isso? Porque bebê é o centro, o maduro, ele é servo, em casa, quantas vezes o marido, chega com o pacote pronto, oh amor, comprei um carro novo, e o planejamento, que a gente tinha feito, para comprar a casa, é um marido imaturo, igreja, é tempo de crescer, eu te afirmo, Deus quer fazer, coisas extraordinárias, Deus quer fazer, coisas tremendas, nós temos que, transicionar, nós temos que, nos ajustar, as etapas, fica de pé, comigo, por favor, se alguém, já puder, estar ali no teclado, me ajudando, pode vir por aqui mesmo, pela frente, se os músicos, podem subir todos, podem vir pela frente, só os músicos, os cantores, daqui a pouco, diz comigo assim, Senhor, eu quero, perseverar, em tudo, que o Senhor, tem para mim, mas eu quero pedir, que o Senhor, abra meus olhos, para que toda, obstinação, seja, denunciada, pela tua presença, eu quero, ser livre, da obstinação, a tua palavra, que a obstinação, ela é como o pecado, da idolatria, e essa idolatria, é o meu eu, a minha vontade, mas como nós, sabemos, que a tua palavra, ensina orar, que seja feita, a tua vontade, aqui na terra, como nos céus, não a minha, quebra a obstinação, Deus, destrói a obstinação, Deus, me faz ser alguém, aberto, a transicionar, fala para quem, está do teu lado, é importantíssimo, transicionar, se você pode, ler esse texto, para mim, para nós, porque, e vos, haveis, tais, que necessitais, de leite, e não, de alimento, sólido, ah, é sólido alimento, desculpe, não tem muito a ver, esse cara dessa idade, com essa roupa, e com esse joguinho, concordam? Quando eu, não decido, transicionar, eu corro o risco, de estar, sendo ridículo, será que tem alguém aí? Quando eu não transiciono, eu me torno, eu me torno, uma figura ridícula, eu perco autoridade, por favor, lê esse próximo texto, quando eu não estou disposto, quando eu não estou disposto, a transicionar, esse texto diz, Senhor, em teu nome, expulsei demônios, Senhor, em teu nome, eu profetizei, eu não te conheço, cara, você continua incrédulo, você não transicionou, você tem que mudar, a tua integridade, teu caráter, se você carrega iniquidade, você não tem amizade comigo, fala para quem está do teu lado, Deus usa até a mula, mas você não nasceu, para ser usado por Deus, você nasceu, para ser filho, mover herança, mover o propósito, fala para quem está do teu lado, Deus não quer te usar, Deus quer ter relacionamento contigo, quem não transiciona, vira lobo, quem não transiciona, faz mal rebanho, quem não transiciona, prejudica aqueles que querem crescer, quem não quer transicionar, ele se torna obstáculo, mas eu declaro, o leão está aqui, o leão está aqui, eu não te enxergo lobo, mas o leão sabe quem você é, você está aí, leia esse próximo texto, quando nós não transicionamos, amada igreja, quando nós não transicionamos, ele vem para nós, e nós não recebemos, ele vem para nossa casa, e a porta da nossa casa, está fechada, um dos textos, que mais me assusta, na Bíblia, de verdade, mais me assusta, é um texto de Cantares, a noiva está tão ungida, ela está tão cheia de unção, eu acho que é Cantares 8, que quando ela vai abrir a porta, ela tem tanta mirra na mão, que a fechadura escorrega, e ela não consegue abrir a porta, de tanta unção, na hora que ela abre a porta, o noivo foi embora, eu não quero a unção, que me impede de ter o meu amado, eu preciso de Jesus, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida, se eu quero transicionar, se eu preciso transicionar, para não perder as visitações, que Ele tem para mim, olha esse texto, leia comigo Lucas 19, 41 e 42, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, quem não trouxe sono, fica cego, o obstinado é cego, Deus tem algo glorioso, e Ele não está enxergando nada, Deus te trouxe para dizer, muda, esteja aberto, eu vou te levar a lugares altos, precisamos nos ajustar, eu lembrei de algo agora, é só o Espírito, para trazer a memória, quando eu tinha mais ou menos, 16 anos, eu tinha mais ou menos, 1 metro e 92, mais ou menos, e nessa época, os ônibus eram altos, só que eles mudaram o ônibus, e a primeira vez, que eu entrei no ônibus, eu quase desmaiei, eu entrei, pum, eu fiquei assim, a minha cabeça batia no teto do ônibus, a próxima vez que eu entrei no ônibus, eu olhei para o teto antes, eu transicionei, mudaram a altura, abaixaram, e agora eu vi, se esse ônibus é grande, eu entro normal, se ele não é grande, eu me abaixo, eu ficava, naquele lugar que entra ar, eu ficava ali, você está aí? não, tem gente, crente linda, cheia do espírito, e não transiciona, tem coisas que você tem que deixar, não é mais o que você gosta, não é o que você acha legal, é o rei, não queira ser bebê, o resto da vida, assuma a responsabilidade em Deus, assuma a responsabilidade em Deus, vocês estão comigo? eu quero chamar os cantores também, venham pela frente aqui, rapidamente, se você pode, lê esse texto comigo, nós vamos cantar a aba, lê esse texto comigo, e aí, eu vou chamar os cantores, 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 Quantos querem ser esse barro na mão do olheiro? Quantos querem transicionar para viver os sonhos de Deus? Quantos querem acabar com as coisas de meninos? Levantem suas mãos aos céus. Repete essa oração comigo, Senhor. Senhor, nessa noite e nesse lugar, eu ouvi uma palavra e essa palavra me desafia a entender as fases da minha vida e entender a fase espiritual que eu devo viver. Senhor, eu quero deixar as coisas de menino. Eu quero cumprir o meu propósito de vida. Eu quero seguir adiante na Tua vontade. Senhor, eu clamo ao Senhor. Me livra da obstinação. E me faz andar em perseverança. A cumprir os Teus sonhos e propósitos. A trazer o Teu reino sobre a terra. Senhor, eu preciso do Teu poder sobrenatural. Para viver essa verdade. Eu preciso ajustar a minha vida com a Tua vontade. Me revela, Deus. Onde tenho que mudar. Quando eu estiver lendo a Bíblia. Fala ao meu coração. Como eu tenho que agir. Eu quero obedecer ao Senhor. E viver a Tua vontade. Sempre. Sempre. Em nome de Jesus. Como eu tenho que mudar. Tua vontade. Se eu tenho que mudar. Quando eu estiver. Obrigado.